De esportes, uma mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier. O torneio da gentileza. O mergulho no silêncio, diante da injúria. O nado da paciência nas horas difíceis. A ginástica da tolerância perante as ofensas. O voo do pensamento às esferas superiores. A demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. Todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. E creia que qualquer campeonato num deles será prêmio de luz em seu coração a brilhar para sempre. Legenda Adriana Zanotto